salve pessoal beleza sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal esse vídeo rapaziada eu vou aqui mostrar como a gente faz para personalizar o nosso centro de operações móveis beleza rapaziada tem um amigo meu o gg games né que me perguntou como que blindava os pneus do com né que é o centro de operações móveis então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder dar uma moral aí para a rapaziada né que ainda tem gente que não sabe então eu vou aqui tentar explicar da melhor forma possível para vocês beleza rapaziada então a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir até o seu banco né aonde está armazenado o seu centro de operações móveis beleza rapaziada então já que dentro do nosso banco a gente vai até aonde o nosso centro de operações móveis está localizado né que aqui no fundo não está armazenada né rapaziada chegando aqui ó a gente vai até esse barbudão aqui ó aí já aparece ali a opção em cima pressione certa para a direita para poder acessar a oficina de veículos do seu banco né então vamos lá vamos entrar aqui aqui eu tenho também o meu veículo que o reboque antiaéreo né e eu tenho meu centro de operações móveis então vamos lá personalizar o centro de operações móveis você confirma aí aqui a gente tem é personalizar a cabine né que aonde fica o motorista é onde você pilota o seu caminhão e aqui a gente tem o trailer né que a parte de trás do veículo aqui você pode personalizar ele da melhor forma que você quiser tem as estampas e tal né você escolhe aí as estampas que você quer do teu jeito aqui você pode mexer na placa pintura e as armas né aonde você pode comprar as torretas né só que você tem que comprar no é como é que fala no o stock né você tem que acessar lá o o stock não sei falar direito para poder comprar as torretas mas vamos ao que interessa né rapaziada vamos lá personalizar a cabine aqui tem a blindagem né você pode colocar aqui sem por cento e tal vai variando de preço né o ideal é 100% de proteção aqui tem os freios né você personaliza ele com freio de corrida né ele poder ficar com freio mais eficiente o motor a gente coloca na melhoria da é do nível 4 para ele ter um motor mais potente buzina você escolhe do jeito que você quiser tem as luzes tem a placa né a pintura de corrida suspensão né aqui você pode rebaixar o seu caminhão do jeito que você quiser tem um valor ali isso aqui não altera em nada só na estética e aqui a transmissão é ideal é sempre escolher a transmissão de corrida que aumenta bastante a potência do caminhão aqui você faz a instalação da turbina também aumenta bastante também a potência aqui rapaziada é a dúvida do meu amigo que me perguntou como que a gente faz para blindar os pneus do nosso centro de operações móveis é opção de rodas então você clica aqui aí aparece ali pneus certo você confirma melhorias de pneu né aí você coloca ali ó pneus à prova de balas tá vendo rapaziada é só isso aí ó você confirma pneus à prova de bala e daí para frente o seu pneu o pneu do seu centro de operações móveis já está blindado aí vai tomar tiro à vontade e o pneu não vai furar beleza pessoal e aqui ó se você quiser colocar aqui ó uma fumaça no pneu e tal você escolhe aí as cores que você quer né para soltar aquela fumaça quando o pneu tiver deslizando é bem legal e aqui né tem a janela você coloca o vidro da cor que você quer e é só isso rapaziada então tá aí o jeito aí de você personalizar o seu centro de operações móveis simples simples beleza rapaziada obrigado aí por assistir o vídeo até aqui puder deixar o like aí para poder aquela moral eu agradeço muito valeu rapaziada um abraço a todos e até a próxima